Bom dia, primeiro quero pedir desculpa pela falha de ter entendido mal e agradeço a gentileza de poder apresentar esse trabalho que já foi alterado ao longo desse pouco tempo que vai ficar em Portugal. Primeiro quero falar desse conceito. O Fronteiras Estéticas surgiu a partir de uma série de trabalhos que eu vim acompanhando no âmbito de mostras de cinema, em que essa mostra de cinema se chama Mostra de Cinema dos Países Lusófonos, que já está na sétima edição no Rio de Janeiro. Nomeadamente eu tive contato com essa ideia da lusofonia a partir dessas mostras de cinema, com a qual eu vim trabalhar desde 2008, no penúltimo ano do meu doutorado, quando eu voltei para o Brasil. Então, o Fronteiras Estéticas, ele primeiro tentou desenhar uma situação de aproximação entre esses países de idioma comum e, no início, eu pensava em trabalhar primeiro com imagens filmes que fossem imagens cinematográficas e cada vez mais essas imagens cinematográficas me levavam para imagens fotográficas e acabei por chegar nas artes plásticas e nas artes visuais. Não dá para ver bem, eu vou abrir no pendrive, porque, enfim, a configuração de um programa para o outro, mas a primeira imagem com a qual eu tive contato foi uma imagem de uma exposição chamada Tuga Suave, do Ionamini Miguel, que é um artista angolano, em que, numa das brincadeiras que ele faz com o maço de cigarro e desconstruções de imagens das artes gráficas dos jornais, ele apaga uma das palavras do maço de cigarro e acaba com uma construção que, assim, português prejudica gravemente a saúde, a sua saúde já dos que rodeiam. E ele faz uma série de provocações, assim, no maço de cigarro, nos jornais, ele desconstrói um pouco a narrativa dos jornais e a instalação tem mais ou menos essa forma que mistura artes gráficas e material da imprensa que ele recolhe, vídeo, é uma instalação multimídia em que ele coloca um vídeo, ele constrói um buraco dentro de uma instalação com jornais e que, através desse buraco, a gente vê um corpo humano em decomposição sendo comido por vermes. Tem um texto que talvez não dê tempo eu ler sobre essa exposição do Ionamini, sobre essa instalação o Tuga Suave, em que eu falo desse apagamento que ele faz, essa instalação sugere esse apagamento da história por qual Angola passou diversas vezes, através da história da colonização e, depois da descolonização, depois do período pós-25 de abril, que esses artistas chamam de não pós-colonial, mas pós-independência, o que aconteceu com esses países, a ocupação durante a Guerra Fria, os russos, depois os chineses, e há uma série de camadas sobre essa história que todos esses artistas que eu vou falar aqui, eles vêm trabalhando com essa sobreposição de histórias, esse acúmulo, uma espécie de palimpsesto que eles vão criando com essas imagens. E não só o Ionamini, mas também o Quilo Ange, que é o que eu vou falar até mais longamente, que o próprio Ionamini, que foi quem me levou para essa ideia da questão da lusofobia, em que eles se aproximam do passado colonial, não pelo comum, mas por aquilo que repele, por aquilo que afasta, mais por zonas de tensões do que pela aproximação do idioma comum, pela ideia da memória em comum. Bom, o Quilo Ange, vou apresentar rapidamente, a obra do Quilo Ange e do Ionamini começou a ter grande projeção através de uma trienal em Luana, em 2007, e eles já trabalharam juntos, assim como o Délio, que eu também vou apresentar. A base artística dos três é a serigrafia, os três partiram da serigrafia e da fotografia, e eles levam essa base da serigrafia e da fotografia para todos os trabalhos, inclusive quando vão para a pintura. O Ionamini é um dos quais, por exemplo, trabalha muito com a pintura, mais do que o Quilo Ange e o Délio. E a serigrafia, ela vai causar esse tipo de sobreposições de imagem, porque eles sempre criam uma base, que é a serigrafia, e a partir da serigrafia na tela vão sobrepondo fotografias, vão sobrepondo jornais, vão sobrepondo imagens. Bom, vou comentar duas séries do Quilo Ange. Uma série é O Homem Novo, ele faz uma instalação, ele se apropria, primeiro ele acompanha uma desconstrução do Forte de São Miguel em Luana, em que uma série de estátuas que estavam lá, alguns pedestais do Vasco da Gama, o Diogo Cão, e uma série de figuras importantes da história colonial portuguesa em África foram substituídas e foram desmontadas. E ele acompanha essa desconstrução e essa desmontagem dessas estátuas. Isso gera uma série de fotografias, algumas. Dá para a gente... Estas tecnologias têm destas coisas, não é? Assim, por qualquer... Ah, sim. Ah, sim. Sim. Então, nessa série de imagens que ele cria, em que ele... Primeiro ele registra essa substituição das estátuas do Vasco da Gama, do Diogo Cão, por imagens e por uma estátua que é uma... uma rainha africana, a rainha Zinga, e quando esses pedestais não são ocupados e são esvaziados na cidade de Luanda, após o 25 de abril, ele faz, ele cria uma performance chamada Homem Novo, em que ele convida performers e artistas da cidade de Luanda para fazer uma intervenção nesses pedestais e fotografa essa intervenção. Então, o que é essa série de imagens que eu queria mostrar aqui, em que ele convida? É o que eu acho que arrenda, sim. A gente pode pôr aqui, é mais à frente. Ok. A gente pode pôr aqui. A gente pode pôr aqui. A gente pode pôr aqui. A gente pode pôr aqui, mas eu acho que... Agora sim. Bom, então, num desses pedestais na cidade de Luanda, havia vários pedestais que foram desocupados por essas estátuas do Vasco da Gama, de um bucão, imagens simbólicas desse passado colonial português, em que ele se apropria desses pedestais e convida uma série de performances, como eu falei, que deu origem a essa série que ele intitulou de Mundo Novo, em que ele vai documentando como acontece esse processo de reocupação desses pedestais, no qual o interesse dele, segundo a entrevista que ele me deu recentemente, era de recriação dessa história e desse passado colonial, e não só do passado, o interesse muito desses artistas também, pelo que eu pude perceber até agora, em relação ao futuro, como contar uma história em comum para os angolanos, que projete esse país para o futuro, já que a maioria deles lida com esse passado colonial, ou lida de maneira tensa, ou nessas tensões entre a maneira com a qual o português conta o passado colonial e a maneira com a qual eles vão trabalhar essa história colonial, com relação a esse apagamento que o Onamini se refere naquela instalação do Tuga Suave, e o Quiluange se referiu da mesma maneira a esse passado, como se esse passado tivesse sido usurpado, como se esse passado tivesse sido roubado, e como se esse passado tivesse que ser recontado, recriado, reconstruído, inclusive de maneira ficcional. Tem um outro trabalho dele, que é o próximo que eu vou falar agora, que é o Viagem ao Sol, em que a partir de um discurso do Samora Machel, em que, pós 25 de abril, um dos primeiros discursos do Samora Machel, em que ele até fala para eu, era melhor se você não contasse isso, Michele, porque aí perde a piada, em que o Samora Machel se refere a uma viagem que os africanos fariam ao Sol, já que os russos tinham ido à Lua, os americanos tinham ido à Lua, e agora os africanos iriam ao Sol. E o Quiluange, ele começa a fotografar uma série de construções do período colonial da cidade de Luanda, e cria uma legenda ficcional para esses lugares, para contar essa viagem ao Sol também, claro, de maneira ficcional, e apresenta essa viagem ao Sol como se isso efetivamente, claro, tivesse acontecido. E aí, a brincadeira do Viagem ao Sol, que é lidar com o passado, mas também projetar o país para o futuro, então ele lida com uma memória em comum, mas, sobretudo, cria um projeto de futuro para esse país, em que... deixa eu achar, é esse daqui. Bom, tem uma construção que está em Luanda, onde o Agostinho Neto estaria... é o mausoléu, que ele chama de Spaceship Icarus 13, que seria o foguete, que levaria ao Sol. Uma outra fotografia que ele chama de Astronomy Observatory, que é esse observatório, que, na verdade, é um banheiro público, e ele vai desconstruindo esses espaços, uma série de desconstrução desses espaços coloniais, então é uma desconstrução desse passado para a projeção desse futuro em comum, e, no outro, ele intitula Building the Spaceship Icarus 13. O Icarus 13 é o foguete que vai viajar, em que aqui ele já tem uma fotografia que se relaciona de maneira mais contemporânea com Luanda, as construções, enfim, a reconstrução do país também, após 30 anos de guerra civil. O próprio mausoléu, o Spaceship Icarus 13, e a foto da chegada ao Sol, desculpa, da saída desse foguete, The Launch of Icarus 13, o dia em que essa nave sai de Luanda, e a chegada ao Sol, The First Picture of the Suns, Photosphere from Icarus 13, em 2007, que é quando essa viagem efetivamente acontece, e essa fotografia é feita dentro de uma garrafa de cerveja. e ele apresenta essa exposição, inclusive, essa exposição está agora, o Icarus 13, em Nova Delhi, na Índia, e ele me relatou que sempre que ele apresenta essa instalação, as pessoas acreditam, e perguntam o que aconteceu durante a viagem, como é que foi. E essa aqui é a volta dos astronautas, no centro de Luanda, quando essa nave volta, e reocupa a cidade de Luanda, então eles voltam também em 2007, junho, passam ali um mês no Sol, e voltam. O último que eu queria comentar, a obra dos três, elas se relacionam, talvez eu consiga falar um pouco melhor durante o debate também. A obra do Délio, o Délio, que Luange e o Ionaminho trabalharam todos juntos, já dividiram ateliês, e a questão deles passa sempre pela memória e pela recriação da história. O Délio, ele vai trabalhar muito com fotografias encontradas na Feira da Ladra, ele faz constantes incursões, ele vive, cresceu em Lisboa, os outros dois, diferente disso, cresceram em Luanda, e o Délio, que ele chamou o Minho de Lisboa, vai se reapropriar, ou vai contar a história de Luanda, a partir dessas fotografias de portugueses retornados. Ele encontra passaportes, ele encontra cartas, ele encontra registros de portugueses retornados, tudo na Feira da Ladra, que ele vai encontrando por acaso. Então, o interesse do Délio também é a criação de um grande arquivo, ou de um novo arquivo, para essa história colonial, através desse olhar, desses restos, desses fragmentos que ele vai encontrar na Feira da Ladra. E o que ele faz? Ele cria uma série chamada Identidades Poéticas, em que ele reatribui uma identidade a esses portugueses, de uma nova maneira, ele cria uma série de carimbos, ele cria os carimbos, ele recria os passaportes, ele desconstrói esses passaportes, troca o nome das pessoas, e vai fazer isso também com os próprios angolanos. Há uma série, dentro do Identidades Poéticas, há uma série de fotografias que ele vai fotografar os amigos dele que vivem em Lisboa e que não têm passaporte, e vai se reapropriar desses passaportes que ele encontra na Feira da Ladra e atribuir a essas pessoas. Então, ele vai atribuindo identidades portuguesas aos angolanos sem papéis, Bom, então, queria terminar com a obra do Délio, que é essa da construção do arquivo. O Délio é o mais jovem dos três, ainda é o que tem a obra menor, tanto Ionamini como Quiluane já tem uma projeção internacional, ganharam já várias bienais e prêmios, enfim, são já artistas internacionais. E tive com Ionamini agora há dois dias, e o engraçado é ele estar a preparar uma exposição agora que ainda não tem nome, está trabalhando com uma artista portuguesa, em que ele faz intervenções nas telas dessa artista portuguesa. Ele criou uma série que é o Support the People, em que ele insere serigrafias em cima das pinturas dessa portuguesa, que, segundo ele, ela o convidou para trabalhar com ele. e ele faz uma série de intervenções, ele afirmando, agora sou eu a ajudar as pessoas, Support the People, Support the Portuguese People. E aí ele vai criando uma série de serigrafias em cima dessa pintura, das telas da Sofia. Bom, obrigada. 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 Obrigada.